A savana africana é sem dúvida o lar de muitos animais. Eles se dividem em grupos. Por um lado temos os grandes predadores, por outros, animais que servem de comida para os predadores. A lei da sobrevivência é a que impera por aqui. Os leões são os que mais se destacam quando o assunto é comida. Eles vivem em grupos que se respeitam uns aos outros. A regra clara, todos precisam fazer alguma coisa. As leões saem para caçar. Já os leões ficam vigiando o território. Seu objetivo maior é de proteger sua prole. E também ser o território de outro leão dominante. Os guepardos são excelentes caçadores. Atingem grandes velocidades em questão de segundos. Essa arma é indispensável para ele, já que adoram caçar gazelas. Adentrar em um território de leão não é para qualquer animal. Os guepardos, por se acharem rápidos, tentam entrar no território dos leões. Mas levam a pior. Esse guepardo, por se achar rápido, tentou entrar no território dos leões. Mas levou a pior. O leão alfa percebeu e atacou o guepardo que padeceu ali mesmo. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir.